De Hernandes para Papai Noel. Pronto! Tá aqui, ó. Tá aqui, Marquinhos. Mostra aí, Dedé. Tá vendo? Olha só. Uma letra mais ou menos, né? Tá legal, tá legal. Aí, olha só. A produção deixou escrever a minha cartinha. Dudu, já fez o seu pedido? Ainda não? É tão importante para as crianças essa magia, essa tradição, não é mesmo? Mas de nada adianta a garotada participar se nós, os adultos, não colaborarmos. Tem uma atitude do bem que muita gente conhece de forma superficial e que por isso a gente vai explicar direitinho como funciona. É a adoção de cartinhas dos correios. É uma forma de ajudar o Papai Noel a fazer o Natal das crianças muito mais feliz. Vamos lá! Nesta época do ano, as agências dos correios de todo o Brasil ficam repletas de correspondências especiais. São cartinhas destinadas ao bom velhinho, que como um passe de mágica, realiza sonhos por meio da entrega de presentes. E você aí de casa também pode ajudar o Papai Noel adotando uma dessas cartinhas. A Marlene está fazendo a parte dela. Pela primeira vez, ela decidiu adotar uma cartinha e contribuir para a magia do Natal. Apesar de ter netos, é uma alegria dar presente para os meus netos. E pensando nisso, penso nessas crianças também, que não tem condições de ganhar um presente. E para mim vai ser uma felicidade dar para eles o presente. E muita gente tem seguido os mesmos passos da Marlene, nesse clima de solidariedade. Quem tiver interesse em colaborar com essa campanha social dos correios, pode vir aqui até a agência central, em Alassatuba, na rua Luiz Pereira Barreto 163, escolher as cartinhas que quer adotar, levar as cartinhas, adquirir o presente, retorna com os presentes aqui, que nós vamos providenciar a entrega até o dia 25 de dezembro. E quem quiser deixar uma cartinha, ainda dá tempo? Como que funciona isso? Ainda dá tempo. As crianças que quiserem escrever uma cartinha para o Papai Noel, pode trazer as cartinhas até aqui também, em agência central da Luiz Pereira Barreto, em Alassatuba, desde que as crianças tenham até 10 anos de idade. Por fora, no envelope, ela deve colocar o nome e o endereço completo. Dentro do envelope, colocar a idade, nome e o presente, e deixar aqui conosco para que sejam adotadas. E qual que é a importância de um projeto como esse, na sua opinião? Para a sociedade, é uma corrente do bem, que foi instituída há muitos anos atrás por funcionários do Correio. Há cerca de 29 anos, esse projeto começou com funcionários do Correio. Hoje, é um projeto corporativo social muito importante para a empresa, e que conta com a colaboração dos cidadãos do país. E qual que é o teu sentimento de fazer parte de um projeto como este? A gente, é muita gratificação, a gente lê as cartinhas aqui, com muito carinho, e a gente percebe realmente que as crianças têm sonhos e que a gente pode estar colaborando na realização deles. Quantas cartinhas costumam chegar aqui? Nesse projeto atualmente, nós recebemos já em torno de 400 cartinhas das crianças, e já foram adotadas em torno de 300 cartinhas. E olha só, gente, a caixinha fica aqui, que legal. As cartas estão separadas, cartas dos meninos e cartas para as meninas. E aqui, é só você escolher uma, ler, ver qual que você se identifica, para você entregar o presente. Olha, essa daqui é da Ana Clara, e ela diz assim, Querido Papai Noel, eu sou a Ana Clara, tenho um aninho, sou de uma família simples e humilde, porém, gostaria de ganhar uma motoca de passeio, assim serei uma criança feliz neste Natal. De todo o meu coraçãozinho, agradeço. Você viu que legal? Bem simples, e é só você vir aqui e escolher uma cartinha e ajudar alguém. As cartinhas podem ser adotadas até o dia 14 de dezembro.